No vídeo de hoje nós vamos conversar sobre um realçador de sabor que está presente em muitos temperos que nós encontramos nos mercados, o famoso glutamato monossódico. E aí pessoal, bem-vindos novamente ao meu canal, eu sou a Olive, sou biomédica, mestre em fisiologia humana e doutorando em naturopatia e é um prazer estar novamente aqui falando com vocês sobre mais um assunto relacionado à área da saúde. Referente ao glutamato monossódico, uma divisão entre alguns profissionais também nós vemos quando vamos falar sobre esse. O glutamato monossódico se tornou há muito tempo o vilão, um dos vilões dos alimentos e enquanto isso outras pessoas, outros profissionais defendem o seu uso. Então eu vou explicar brevemente aqui para vocês como que esse glutamato, de forma resumida ele funciona no nosso organismo e por que ele é tão associado a algo ruim. Inicialmente eu gosto de fazer aquela breve introdução para que todo mundo entenda o básico já do início desse vídeo para não ter problema de vocês não entenderem mais para o final. O glutamato normal ele é originado da substância glutamina. Então a glutamina dá origem, pode dar origem ao glutamato e ao ácido glutânico. O glutamato, por sua vez, o puro normal, ele age no nosso corpo como um neurotransmissor, um neurotransmissor excitatório. Então ele vai estimular a comunicação entre os neurônios. O glutamato ainda ele pode passar por algumas modificações, alguns processos dentro do corpo e se tornar o GABA, que é outro neurotransmissor, mas que aí tem uma ação diferente do glutamato. O glutamato é excitatório, o GABA vai trabalhar com a inibição, ele é um neurotransmissor inibitório. Então gravem esse conceito de excitatório inibitório, que depois vai fazer sentido na próxima explicação. E é interessante nós falarmos sobre isso, até porque quando eu fui pesquisar sobre esse assunto para trazer mais informações aqui para vocês, é visível a discussão que esse glutamato monossódico gera nos próprios profissionais da saúde. Ela tem aqueles, não é que defendem, mas que não vêem problema no seu uso, até porque nós não utilizamos o glutamato monossódico sozinho. A maioria desses profissionais, eles defendem que você utilizando o glutamato com o alimento, e até mesmo em alguns estudos nós vemos isso, não tem danos para o organismo. Outros profissionais já veem algo impactando na sua saúde indiretamente. Por que eu digo indiretamente? Quem me segue no Instagram há mais tempo, ou me acompanha aqui também, já deve ter me ouvido falar muito sobre a questão da inflamação. Cada vez mais nós temos visto para pessoas inflamadas. Nós, com a nossa alimentação, somos inflamados. Somos estimulados a diferentes tipos de inflamação, através da nossa própria alimentação, por causa principalmente dos condimentos. O glutamato monossódico, por ser um realçador de sabor, ele está como um condimento, como uma substância presente em vários molhos pré-prontos, em caldos pré-prontos. E é aí que nós nos deparamos com essa questão. Em primeiro momento, ele pode não gerar problema nenhum para a pessoa que está consumindo. Por isso que a indicação, e é que eu acho importante trazer, porque por ele estar presente em vários temperos, teoricamente uma forma de não consumi-los seria produzir o próprio tempero em casa. Existem vários profissionais, existem várias pessoas que ensinam a produzir os temperos em casa, e eu deixo uma indicação aqui para vocês procurarem esses profissionais para fabricar o seu tempero, deixar em potinhos os temperos prontos já, sem a adição de condimentos. Porém, a maioria não tem tempo disponível para isso. Então seria também ilusório querer que as pessoas não consumam mais essa substância aqui, referente aos órgãos reguladores, ela é liberada. Mas a indicação principal é consumir com menos frequência possível, a menor frequência possível. E tendo comentado brevemente sobre inflamação, a maioria das pessoas tem uma visão errada de inflamação. A maioria das pessoas acha que a inflamação é algo agudo, uma inflamação, uma intoxicação, algo agudo, ou algo voltado só para aqueles sintomas que são comuns da intoxicação, por exemplo, alimentar, que é diarreia, vômito, náuseas, dores no corpo, mas não necessariamente a inflamação significa isso. Uma inflamação sistêmica, que é algo muito maior que acontece no nosso corpo, ela envolve a liberação de citocinas inflamatórias, pró-inflamatórias, que vão desorganizar todo o nosso sistema, todos os nossos sistemas. As citocinas pró-inflamatórias, quando a nível sistêmico, quando essa inflamação se mantém por um longo tempo, que é o caso de quando nós estamos nos inflamando e nos intoxicando com o alimento, essas citocinas pró-inflamatórias, elas vão estar presentes em várias regiões do nosso organismo. E é aí que está o dano maior, quando nós falamos do glutamato monossódico e de outras substâncias. Então aqui também, nesse vídeo, quero que vocês entendam que ele não é o único vilão da nossa alimentação. Existem outras substâncias, existem outros condimentos, por isso que a ideia principal é você consumir alimentos mais naturais possíveis. Eu gosto muito de uma frase que eu já utilizei, não sei se foi aqui em outro vídeo ou se foi lá no Instagram, falando que o peixe morre pela boca e o ser humano também. O ser humano também, porque muitos vão dizer, mas se não faz tão mal, então posso comer, porque ele tem um sabor tão bom. Chegamos no ponto de colocar a nossa saúde em segundo plano pelo prazer momentâneo de comer algo. Ao meu ver, isso é muito errado, porque a longo prazo isso vai ser cobrado na nossa saúde. E é que eu não estou dizendo que de vez em quando você não possa fazer isso, porque ao mesmo tempo que o glutamato monossódico vai induzir uma inflamação no seu corpo, sistêmica, não aguda, você não vai comer, a não ser que você seja alérgico a algum componente. Agora, se você consumir o glutamato monossódico agora e você não é alérgico, não tem nenhum problema pré-estabelecido já, ou vai desenvolver alguma alergia a isso, você não vai sentir nada agora, você não vai sentir nada mês que vem, você não vai sentir nada daqui a um ano, mas se você continuar consumindo, 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 isso a longo prazo fará mal sim, assim como outros condimentos. Mas, em contrapartida também, se você fizer o consumo, mesmo que de vez em quando, existem métodos de desintoxicação e desinflamação do corpo, para você ajudar o seu corpo a expelir, a metabolizar, a melhorar, estimula o seu corpo a produzir substâncias anti-inflamatórias. Se você conseguir fazer o seu corpo também produzir substâncias anti-inflamatórias, vai ser positivo. Eu acredito muito na questão de um equilíbrio, porque existem coisas que sim, que são maravilhosas na teoria, mas que na prática não funcionam. E é exatamente isso que eu estou tentando trazer aqui para vocês. É muito fácil chegar aqui e dizer, não deve comer, você não pode comer, tira isso da sua dieta, mas no seu dia a dia, você não tem tempo para fazer seus temperos, você não tem tempo para produzir o seu alimento, você não tem tempo nem de comer. E de hoje para amanhã, você não vai ter como ajustar isso. Mas nada impede que com esse conhecimento, você vá tentando melhorar o seu dia a dia, ao ponto de em algum momento você consumir menos ou nem consumir molhos pré-prontos, alimentos pré-prontos. Porque tudo que é voltado mais ao natural, é melhor para o nosso organismo. Nosso organismo entende melhor, ele metaboliza melhor. E antes de continuarmos esse vídeo, se você é novo no canal, seja muito bem-vindo. Já clica no botão do inscreva-se e no sininho para receber as notificações de vídeos novos que vão ao ar aqui no canal toda semana. Outro ponto que eu quero chamar a atenção aqui é a questão de onde vocês vão buscar as informações. Não foi fácil encontrar informações que me convencessem sobre, por exemplo, o glutamato monossódico não fazer mal, pelo simples fato de que os profissionais que explicam que ele não faz mal, ou tem algum conflito de interesse com alguma indústria, principalmente de alimentos, ou não passaram confiança, não tiveram aquela certeza ao falar sobre essa informação. Ficaram meio que em cima do muro. Eu acho que o olhar para os estudos, ele é importante também para a parte científica, mas nós temos que ver que algo está evoluindo, que as pessoas estão diferentes. Até em um vídeo, eu achei bem interessante, que uma pessoa comentou no vídeo de uma nutricionista que estava falando sobre o glutamato monossódico, dizendo que como que o glutamato monossódico faz mal, se é um dos principais condimentos que está presente lá na Ásia, no alimento dos asiáticos. Tanto é que o glutamato monossódico, um lugar que ele é muito encontrado, é no molho que vai em peixes. Então, ele queria entender por que se diz que faz mal se nós vemos que os asiáticos continuam sobrevivendo, eles têm uma expectativa de vida muito boa, mesmo consumindo isso. E aqui eu acho muito interessante comentar para vocês, mas também de uma forma resumida, de uma forma bem pincelada, para não ficar muito pesada esse vídeo, é a questão de que as pessoas vão evoluindo. A natureza é evolutiva em certo ponto. E nós vemos, existem, por exemplo, doenças que são mais frequentes em descendentes de tal povo. Por exemplo, existem, eu sou de descendência italiana, e eu sei que existem doenças que favorecem, que aparecem mais, são mais encontradas em descendentes de povo italiano. Assim como nós vamos ter doenças que são mais encontradas em descendentes do povo africano. Assim como tem do povo asiático. Então, por que talvez lá, esse glutamato monossódico, não faça tanto mal na população de lá, com tudo que eles comem lá? E por que para nós, nós temos visto aqui daqui a pouco, que vai gerar essa diferença? Que pode ser encontrado essa mudança? Então sim, pode ser em decorrência de mutações genéticas que nós tenhamos e não sabemos, e o povo asiático não tem, né? Somos bem diferentes nisso. A questão da alimentação como um todo. Nós não podemos pensar que nós consumimos exatamente os mesmos alimentos que os asiáticos. Então os asiáticos, eles consomem o glutamato monossódico, talvez com mais frequência? É possível. Lá, uma das principais comidas, um dos principais alimentos que ingerem, deriva de peixes, ou tem o envolvimento de peixes. Só que em contrapartida, eles consomem outros alimentos, com uma alimentação mais leve em certas regiões. E talvez isso favoreça que eles não tenham tanta predisposição a desenvolver uma inflamação sistêmica. Já nós aqui com o glutamato monossódico, aí já envolvemos alimentos muito gordurosos, porque a América é uma região, né? Nós sabemos que as Américas e também a Europa, nós somos muito de consumo de alimentos pré-prontos, então hambúrgueres, pizzas, tudo que é mais rápido, né? Tudo que é só colocar no micro-ondas. Então nós temos também o uso de outros pontos que podem impactar negativamente. Então o glutamato monossódico, ele seria o quê? Um adicional nesse dano que nós estamos causando por outros hábitos no nosso organismo. Por isso que eu repito, ele não é o vilão sozinho, não é comer ele e capotar amanhã, mas é algo a longo prazo. E a saúde, infelizmente, nós temos que pensar como algo a longo prazo. E agora um outro ponto também que me ocorreu aqui, a questão das vitaminas. Pelas regiões da Ásia serem ricas em vulcão, o solo deles possui mais magnésio. O magnésio, ele é um mineral muito importante para o organismo e para as funções do nosso corpo. Ele age, sim, como anti-inflamatório, ele age na memória, na cognição, ele vai protegendo o nosso corpo de outras substâncias. Nós temos, geralmente, encontrado uma deficiência, principalmente aqui no Brasil, uma deficiência de magnésio nos solos e, inclusive, nos nossos alimentos, porque nós não temos vulcões aqui. Então, você junta o consumo do glutamato monossódico com o consumo de alimentos pré-prontos gordurosos, com a diminuição da ingestão de vitaminas e minerais, que nós vemos uma grande parcela do povo brasileiro que tem deficiência de vitamina D, deficiência do complexo B, deficiência de zinco, magnésio, selênio. Então, é o conjunto da ópera que faz você ter saúde ou não ter. E o que eu quero deixar de resumo aqui desse vídeo. Sim, as reações químicas, quando nós ingerimos o glutamato monossódico, que está presente em vários alimentos, e você pode olhar lá na lista de ingredientes que tem em todos os alimentos, você vai encontrar esse termo em vários alimentos. Ele vai, sim, gerar uma inflamação sistêmica, mas o ficar ruim, o piorar a sua saúde com isso, vai levar em consideração também todos os outros hábitos que você possui. Se eu posso deixar uma dica aqui, não consuma em excesso os alimentos pré-prontos, não consuma em excesso molhos pré-prontos, porque esse glutamato vai estar aí presente, mas tenha sempre em mente que se você consumir ele, você vai buscar depois por uma desinflamação, uma desintoxicação do seu organismo, com alimentos simples, com alimentos básicos, por exemplo, utilizando limão, utilizando gengibre, enfim, vários outros alimentos que possuem esse efeito anti-inflamatão. Então, eu posso, sim, em um outro momento, falar novamente sobre esse glutamato monossódico, se assim é que desejarem, pensando em um vídeo futuro, mas eu acredito que esse vídeo foi mais para deixar uma mensagem e tenha deixado uma mensagem importante, que é o acúmulo de hábitos errados que vai fazer você perder a sua saúde. Então, esteja atento a isso. Se esse vídeo te ajudou, não esqueça de compartilhá-lo com outra pessoa para que ajude ela também. Qualquer coisa, fique à disposição, fiquem bem e até o próximo vídeo, se Deus quiser.